Bom gente, aqui eu vou fazer um vídeo resposta contra o servidor público, é Joel Cornelio Oliveira Filho, agente administrativo conhecido aqui em Pernalto Willis como Jó, porque eu vou fazer esse vídeo resposta, não era o objetivo principal, o objetivo principal foi eu fiz um vídeo relatando a buraqueira que tem aqui na entrada de Pernalto Willis sentido a água branca, esse desleixo que tem aqui de ano, e não era o objetivo fazer o vídeo em resposta a esse servidor público, mas quando eu terminei o vídeo ele me chamou e questionou, e houve até um questionamento intimidatório, e servidor público, agente público não pode intimidar munícipe, não depende do cargo que ele ocupa, do faixineiro da prefeitura, presidente da república federativa do Brasil, ninguém pode intimidar ninguém, juiz não pode intimidar cidadão, promotor, então não vai ser um servidor público do baixo escalão da prefeitura que vai me intimidar, eu digo baixo escalão porque o cargo é baixo, existem outros cargos acima, então aqui eu vou fazer um vídeo resposta, em detrimento disso que houve uma discussão minha com ele ali em frente ao mercado de Sérgio Noel, e por ele ser servidor público eu vou fazer o vídeo resposta, e como eu garanti para a Jó que eu falei com ele dos buracos que tinha de meses e anos atrás, que ele me questionou se não tinha, eu falei com ele que eu tinha vídeo e imagem para provar, eu vou mostrar aqui no vídeo, gostaria de deixar claro também, que o munícipe de Darumira ele não pede o favor a Jó, nem a Uíra e nem Cé, tá? Aqui na gestão de Willian, durante os 5 anos que ele já está no cargo, ele recebeu mais de 100 mil como servidor público, para prestar serviço para o munícipe, em todo o munícipe de Darumira, mas exclusivamente aqui dentro do distrito de Planalto Íres, entendeu? Aqui tem um total de 93 mil, que é dos últimos anos, mas nesse diário não consta o de 2017, porque esse diário aqui é novo, depois que mudou o IPM Brasil, que era o órgula que a prefeitura hospedava o diário, né? Mas somando de 2017, dá uma média de 20 mil, então você juntando aqui com esse 93, então passa de 100 mil. Então isso aqui é o valor que o munícipe de Darumira pagou para a Jó durante todo esse tempo que ele está na gestão de Willian nesse cargo, então o munícipe não pede o favor para a Jó, ele é empregado nosso, a gente paga o salário, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu sou funcionária para você, é, a prefeitura, o prefeito, ele é o ingerente dos recursos, mas o patrão do servidor público, do agente público, é a sociedade, é o contribuinte. Então eu estou mostrando isso aqui porque eu estou angariado pela lei de acesso à informação, lei federal 12.527, tá? É, lei estadual, a lei 12.618 que regulamenta o estado da Bahia e também a lei de acesso à informação, que foi o próprio Willian que regulamentou em Darumira. Então antes que alguém venha me dizer, ah não, você mostrou e fez isso, não, eu estou fazendo aqui baseado em lei de acesso à informação, entendeu? Caso, se ele quiser achar inconveniente ou não gostar, quiser recorrer, fique à vontade. Tem o Ministério Público, pode ir lá fazer uma solicitação, uma reclamação e não tem problema. A gente vai para o pau do mesmo jeito. Porque aqui eu estou angariado por lei e angariado por lei eu vou fazer valer os meus direitos, entendeu? Eu e qualquer munícipe de Darumira da Bahia e do Brasil pode fazer isso, tá? Então vamos usar o detalhe, eu garanti para ele, né, aquele que está ganhando em média atualmente 1.585 mais uma bonita de 400. Então uma média de 1.900 reais o munícipe de Darumira paga para Joel Cornelio de Oliveira, né, conhecido como Joel Antônio Tuíris, para ele prestar o serviço ao munícipe. Então não é de graça. A sociedade paga. Bom, aí eu garanti para Joel que eu tinha fotos e vídeos de tempos atrás, inclusive da gestão de Caetano, para eu mostrar que eu não estou puxando o saco de nenhum e nem de outro e nem sendo lambi-lambi. Olha aqui, essa matéria aqui que eu fiz é de dezembro de 2020, já na gestão de Willian. Aqui eu vou mostrar aqui a de Caetano, para não dizer que eu estou indo só em um lado. Aqui é na época de Caetano, tá vendo, 15 de março. Lixo em Penalto Willian vira descaso. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui não é dizer, ah, não, ele está falando só de Willian porque é de oposição, não. Eu votei na primeira gestão em Willian. Entendeu? Aqui é serviço de transparência. Não tem negócio de lambi-lambi, não. Que é da época de Caetano. Vou mostrar outro aqui, ó. Atraso em aluguel, prefeitura de Aromeia despejada. Aqui é o ponto de Demir que Caetano alugou e não pagou e Demir despejou. Entendeu? Demir pegou a bagunça, levou e soltou lá na praça. Despejou mesmo. Aí sai carregando no caminhãozinho dele. Aqui foi despejo, tá? E dá gestão de Caetano. Não é dizer que eu estou falando só da gestão de Willian, não, viu? Aqui é transparência, é blog de transparência, não é blog de lambi-lambi. Seja lá quem quer que seja, achar ruim. Aqui é de transparência. E eu tenho um direito irregulamentado na lei. E como eu falei, caso se achar inconveniente, não gostar, pode procurar o Ministério Público, tá? Não se acovarde, não. Mostrar mais aqui, ó. O BS de Plano Atuído com mais de um ano de atraso. Aqui que eu denunciei também, aquele atraso que teve lá na obra com mais de um ano de atraso da construção de ABS na gestão de Caetano, que tinha mais de anos e ainda não tinha sido construído, ó. Eu denunciei. Não era nem gestão de Willian, tá? Isso aqui é pra provar. Aqui, a vez tem algum neguinho ou outro quando assistiu o vídeo, vai querer dizer não, é porque é oposição. Mas não, aqui no município da Arumeira tem esse negócio de você criticar o poder público, eles querem dizer que é oposição. Mas não é. Aqui é a matéria que eu fiz da Constituição Atrasada, na época de Caetano, do Porto de Saúde. Lixo do Projovens será entregue ao prefeito. Aqui é o lixo que Caetano não pagou e a prefeitura foi despejada. Entendeu? Então, isso aqui, Demir botou no carro, ó, na estrada dele, foi lá e soltou na parte da Arumeira. Foi o lixo e ficou aí dois, três, quatro meses sem pagar e Demir pegou e jogou o lixo lá na frente de Caetano, lá, ó. Entendeu? Então, aqui não tem esse negócio de oposição, não. Região de Água Branca e Rio dos Índios Esquecida, 2015, gestão de Caetano. Tá vendo aqui, ó? É a patroa fazendo município, é, serviço no município de Arumeira, em Gua Nova, atolou. Entendeu? Aqui, ó. Isso aqui é a estrada, Jó, de Água Branca. E pra quem não entra pra lá, acha que é bonito, mas não é. Quem mora lá, sabe, aqui, está de Água Branca, ó, você tem que levar facão pra você passar dos tantos de anos que ela tem abandonado, aqui, ó. A estrada fechou, tá vendo? Caiu a ave, não tem poder público, não tem carregado, entendeu? Isso aqui era na gestão de Caetano, ó. Não é que eu tô lhe criticando na sua gestão de vida, não aqui, ó. Aqui é eu cortando o pau que caiu na estrada, ó. Mas não é pau de desastre de chuva, é de ambadono de anos que a estrada vai fechando mesmo. Né, e quando o caio da ave quebrou, a estrada tá fechada, aí fecha mesmo. Mas não é, não foi temporal, não. A estrada aqui tá seca, tá vendo? Seca. Aqui é porque a estrada fechou mesmo de mato. Aqui, ó. Sequei em 2015. Então, quando eu falar uma coisa, porque eu tenho prova materializada, eu não pego fonte em grupo de fofoca de WhatsApp, não. Aqui é fonte fundamentada, entendeu? Olha o tio Olimpando aqui, ó. Vou mostrar mais aqui, ó. Tudo é época de Caetano. Rua de vereador, na época que Corroia era vereador, e Gilson era o encarregado, eu mostrei. Olha aqui, ó. Gestão de Caetano. Entendeu? Aqui não é de época de Willian, não, é de Caetano, mas eu mostrei, pra não dizer que aqui é oposição, ó. Entendeu? Então, quando eu falar que eu tenho prova fundamentada, porque eu tenho. Aqui, ó. Eu mostrei, ó. A ponte de Véia do Rio Fico, que agora já tá fechada, fechou de vez. Nem Willian fez, nem Caetano, nem Adonias, nem vai fazer, nem a Ete. Agora foi interditada, né? Bateu cerca, cerca mesmo de vez. Aqui, ó. Março de 2016, é gestão ainda de Caetano. Entendeu? Aqui, ó. Pavimentação e Pernato Willian ficou no desdejo. Gestão de Caetano. E a rua lá da escola Iná Azevedo, ó, subindo ali em Santão. Então, aqui é pra dizer que não tem puxa-saco, negócio de dizer, ah, é porque ele tá perseguindo o Willian, não. Porque eu mostro os dois lados. E eu tô mostrando isso aqui porque eu garantia pra você, eu garantia ali na discussão em Frente Cé, que eu tinha dado fundamentado de anos atrás. Entendeu? Do descaso do poder público de Dara e Meira. Porque os prefeitos, eles, eles, é, são o governo que passa. Mas a obrigação jurídica do poder público, ela é contínua, ela fica. Entendeu? Aqui, ó, que eu mostrei, ó, da gestão de Caetano. Entendeu? Prefeitura deixa máquinas pra mecer do tempo aqui, ó, 16 de junho de 2016. Gestão de Caetano, tá vendo? Essa máquina ficou aqui no posto parada há uns 3 a 4 meses, quase. Gestão de Caetano, entendeu? Então, aqui não tem negócio de oposição, não. Aqui, ó. Eleições 2016, o Willian. Fez bate-papo na crise, levanta a multidão. Então, aqui eu tô mostrando o lado que não é crítica. Entendeu? Se eu fosse só crítica, eu não ia divulgar essa matéria aqui, ó. Em benefício de Willian. Eu ia omitir. Aqui, ó. Contas do prefeito Caetano é rejeitada, tá vendo? Então, aqui eu mostro os dois lados. Caetano sai, mas deixa de presente para Willian. Deixa lixo de presente para Willian. Aqui, ó. Quando Caetano saiu em dezembro, ele abandonou o distrito. Aqueles outros que tinha lá no posto, que todo mundo sabe, tá vendo? Então, aqui, ó. Aqui eu mostro o descaso do poder público. Não é de um lado ou de outro. De A ou de B. Entendeu? Aqui, ó. Você tinha em dezembro, quando Caetano saiu, você tinha... Ele perdeu a eleição, né? Mas ele abandonou o município. Então, você tinha que recolher o lixo aqui para tu ir e você mesmo levar lá no posto. Que não pegou mais. Mas eu fui pegar a partir de janeiro e já na gestão de Willian. Entendeu? Então, aqui eu não tenho oposição, não. Eu mostro os dois lados, ó. Aqui o corpo de saúde que eu lhe falei que era... Ali na discussão, em frente ao mercado de século, você estranhou que eu falei curral. O curral que eu lhe falei é aqui, ó. Entendeu? E quando ele fala curral, é isso aqui, ó. Né? Isso aqui é curral, ó. Aliás, tem curral de fazenda que não tem nem 2% dessa surjeira aqui, ó. Entendeu? Tem curral de fazenda aí que se o patrão veio topar esse monte de lixo aqui, o gerente vai embora na hora. Ele bota na rua na hora. Isso aqui que é curral. Eu vou lhe mostrar outro negócio aqui na frente pra você ver o que que é curral já na gestão de Willian. Aqui é o lixão. A frente do posto de saúde virou mutirão de jogar lixo. Quando Caetano abandonou, ó. Caetano. Entendeu? Aqui não foi Willian. Aqui foi Caetano que abandonou, ó. Agora eu vou lhe mostrar também curral na gestão de Willian. Vou mostrar aqui curral na gestão de Willian. É o que, ó. Prefeito autoritário adota toque de resculher, mas posto de saúde pra natureza funciona dentro de curral de lama de esgoto. Então, isso aqui que eu me referi a você que era curral lá no posto de saúde do UBS. Você ficou meio aéreo perdido perguntando, não, mas ali não passa gado, passa gente. Eu referi o curral de lama. Que as pessoas tinham que atravessar o curral de lama pra entrar no posto. Tinha sim. Então, esse aqui, ó. 2020. Abril de 2020. Então, esse aqui tem mais de um ano. Então, por isso que eu lhe falei que eu tenho prova materializada, porque eu tenho. Entendeu? Eu não pego assunto de fofoca de WhatsApp, não. Aqui, ó. Você disse que não era curral? Aqui, ó. O curral é esse aqui. É só olhar as imagens pra você ver que é curral, ó. Entendeu? Isso aqui é curral, ó. Aqui atolava carro na entrada do posto. Então, se você não lembrar, tem um vídeo aqui, ó. Aqui é a entrada do posto... Tá vendo aí? Da UBS Planalto Isis, né? Então, veja aqui a calamidade que tá, ó. Aqui é a gestão de Willian, tá? Isso aqui é uma receita deção política, não tem ligação partidária nenhuma. Eu acompanho isso aqui há quatro anos. Você disse que não lembra qual curral que tinha na frente do posto da UBS. Então, esse aqui é o vídeo, ó. Com relação à prevenção... Eu vou deixar ele na descrição desse vídeo que eu tô gravando. É, pra você ver, né? Que você disse que não sabia, ah, eu não sei qual curral que tem ali. Tá aqui, sim. É o curral de lama. Entendeu? Aqui, ó. Isso aqui eu já fiz retratação de a anúncia há mais de quatro anos atrás. Isso aqui é um posto de saúde, ó. Isso aqui em São Paulo, o secretário de saúde saía ao remado. Mas ele dá um meio aí, dá no mesmo. E a gente não vai ver pelo menos uma caçamba vir aqui e jogar um cascalho pra... Entendeu? Isso aqui eu depois que eu denunciei, aí depois de três meses, uns três dias. Aí, se eu vir isso, correu, mandou jogar uma situação de cascalho aqui, ó. Mas depois que eu denunciei, vai funcionar. Isso aqui é o curral, tá vendo que eu me referi? Você disse que não sabia que se ali passava era gente, não era gado. Então, passa a gente, mas o pessoal tinha que saltar o curral de lama pra entrar. Isso numa área sanitária, né? Que é de saúde. Uma área sanitária. Tá vendo aqui a entrada do posto aqui, ó. Isso aqui era o que eu chamava de curral aqui. Isso aqui, ó. O dia que eu gravei, já tava com dois, três dias de aragem. Arejado, já dando sol. Mas você imagina que no dia mesmo que tava sem sol, chovendo, como que não tava? O Willys Cé abandona a região de Água Branca, 2020, ó. Gestão de Willys. Então, isso aqui que eu falei pra você, ó. Quem mora em Água Branca sabe. Entendeu? Essa valeta aqui, ó. Pra você que não sabe. Você sabe como que abriu essa valeta? A ladeira de Marcão não tinha essa valeta. A ladeira de Marcão, antigamente, era o melhor trecho que você tinha daqui pra Água Branca. Era um trecho que você começava lá de baixo, diz ela. Lá você testava o carro, dava 80. Era o único trecho daqui pra Água Branca que você testava o carro. Essa ladeira aqui, ó. Por quê? Porque ela era larga e ela era compactada. Ela era compactada. Ela não tinha terra fofa. Então, ela era plana. Isso aqui, você sabe o que que foi? Isso aqui foi um mingau que Gilson fez, né, que não é culpa dele, ele é subordinado ao prefeito. Mas isso aqui foi um mingau que Gilson fez, véspera das eleições, que aqui atolou carro 4x4 de Carlinho e teve que tirar de trator, na área dele de Marcão, ó. Entendeu? É isso aqui que eu lhe falei, ó. Isso aqui, quando passou a máquina, posto da eleição de... Passa 4 anos e não passa a máquina, passa faltando 15 dias pra eleição pra ganhar voto, ó. Aqui, ó. Virou. Isso aqui, ó. Entendeu? Isso aqui já é a gestão de Willian, ó. Isso aqui, aqui já tava seco, ó. Quando eu filmei aqui, já tava seco. Já tava mais ou menos por um mês, carro passando, já tinha compactado de novo. Mas aqui ficou 2, 3 carros aqui atolados. Saúl atolou, Carlinho com a 4x4 ficou, precisou tirar de trator com o Hilux. Enquanto tudo aqui atolado, ó. Aqui já tá seco. Já tem mais de mês que eu fiz esse vídeo aqui, já tava seco. Isso aqui já é na gestão de Willian, ó. Arrudo firme que eu mostrei, ó. Esbagaçada. Esse vídeo aqui, ó. De um ano atrás. Que eu fiz de água branca pra Naltoíris. Mostrando a buraqueira, ó. Então, esse vídeo, eu vou postar ele também na descrição desse que eu já tô gravando. Que é pra quem quiser ver a refutação que eu tô fazendo. Que eu falei com o Jó, que eu tinha prova materializada de anos de abandono das estradas. É porque eu tenho prova. Então, eu vou mostrar esse vídeo aqui, ó. O distrito não tem representante, não tem administrador e nem tem legislador. E nem o município todo não tem legislador. Só tem merda. É a gente que tem que fazer. Eu vou, vou ter aqui só um trechinho dele. Que eu vou botar ele na descrição do rodapé. Porque ele é muito grande. Tem 24 minutos. Se eu botar aqui emendado com outro vídeo, fica com a hora. Então, eu... Pra não dizer que a estado abandonada é só agora da chuva de dezembro. Não. A água branca, ela tá abandonada há 5 anos. E essa buraqueira aqui, pro Natuíris, ela é constante. Não é de agora de chuva de dezembro. Ela é constante, como eu mostrei aqui nas imagens do Vila. Isso aqui é de 2020. Então, aqui não tem mentiroso, tá? Quem quiser ser puxa-saco de prefeito, ou lambe-lambe, que seja. Mas aqui não tem essa de fulano falou no bar, fulano falou no putê, na esquina de rua, não. Aqui eu falo e tem um pover materializado. Entendeu? Olha aqui a situação da estrada. Isso aqui é desde antes da eleição. Isso aqui não tem nada a ver com política. É uma coisa simples. Tem vereador Cé. Tem um administrador Bui. Né? Isso aqui, ó. Tem quase um mês que choveu. E fez uma regaceira aqui, ó. Nessa baixada aqui, ó. Do lado da Casa de Zé Lima. E do lado da Casa de Bahia. E a gente deu prazo de quase um mês aí, por causa da desculpa da chuva. Mas já faz quase 15 dias de sol e tá a mesma coisa. Eu vou lhe mostrar o buraco que tá aqui, ó. Mostrei só o comecinho. Vou lhe mostrar aqui, ó. Quem tem carro alto pra passar, tá tendo trabalho. E parece que pra na altura, parece que não tem homem. Parece que só tem cor, não tem vergonha de denunciar. Vou mostrar aqui, ó. A subida aqui, ó. Da rua do fundo, ó. Tá vendo? Aqui não sobe carro, ó. Aqui só sobe trator. Olha a fundura aí da ladeira, ó. Olha as pedras aqui que colocou pra subir carro, tá vendo? Aqui não sobe carro. Olha aí, ó. Isso aqui tem um mês, né? Que deu aquela desculpa da chuva da eleição. A gente tolerou. Mas agora já tá com 15 dias de sol. Coisa que duas pá de uma reta escavadeira de cascais já ajudava. Olha a situação aqui de novo. Vou mostrar de outro ângulo. A entrada da rua do fundo, tá vendo? Vou mostrar aqui de outro ângulo pra você ver a buraqueira, ó. Olha a do outro ângulo. Pra você ver, ó. O carro não sobe aqui, tá vendo? Olha o tanto de pedra que botou aqui, ó. Pra ver se subia, ó. O carro subir aqui, ele tá lascado. O carro pequeno aqui, carro alto, já tá raspando no chão. Uma vergonha. Se gasta 10, 20, 30, 50 mil. Olha a valeta que isso aqui tá, ó. Olha a valeta. Pra você ver a profundidade. Olha a fundura que o carro tem que passar, ó. Olha a valeta. 15 dias e já tá lá em cima, ó. Já tá chegando no mercado de cedo, velhador. Você já passa aqui de primeira. Você não passa de segunda mais. Você tem que passar rasgando a cerca. Olha aqui, ó. Isso aqui tem 15 dias, ó. Você vai entrar pra rua aqui de Joio, só não entra. Qual é o carro que entra aqui? Aqui até tratou se o motorista não souber fizer a curva, tomba. Porque se o trator cair aqui, já era, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha a profundeza aqui dessa valeta. Olha lá pra baixo como é que tá, tá vendo? Isso aqui é uma vergonha. Coisa que duas pasadas de areia resolvem. Em época de eleição, abastece 5, 10 mil em carro e moto de eleitor pra gerar voto. E uma coisa que com 500 reais de um óleo de uma pasada de escravadeira resolvia. Bom, gente, voltando aqui, como eu disse, isso aqui é um vídeo-resposta ao servidor público Joel Cornélio de Oliveira Filho, conhecido pelo Nautoríris como Jó, agente administrativo, né? Aqui a Secretaria de Obras do Nautoríris. Aí tem outro detalhe aqui, ó, que eu vou mostrar. Aqui o orçamento do município de Dalhameia de 2021, exercício financeiro, foi aprovado pela Câmara 37 milhões, tá? Esse 37 milhões é somente o orçamento municipal. Aqui não tá apostando. Aquela verba que veio pra outra enchente de abril, da época do aniversário de... que teve aquela outra enchente lá da tromba d'água, não entra esse valor. Esse outro valor referente ao gasto com a Covid, com o coronavírus, ele também não tá aqui, tá? Esse orçamento aqui foi aprovado só o municipal. O que veio pra Covid é... veio uma média extra de 1 a 2 milhões. Isso aqui é só o municipal. O ordinário mesmo, constitucional, obrigatório. O extra que veio pra Covid gira em torno de 1 a 2 milhões. Quando eu consultei o ano passado, tava em 1 milhão. Então, gira em torno, deve estar na média de 2 a 3 milhões. Jogando em cima desse aqui, dá 40 a 41 milhões, no total. Mas o específico do orçamento do município, que já vem contabilizado, foi aprovado 37 milhões pro município. Desses 37 milhões, 5 milhões e 500 mil e 516 mil e 600 reais é da Secretaria de Infraestrutura da qual o Jogra trabalha e todos os outros funcionários dessa secretaria. Então, 5 milhões do 37 lá, 5 milhões é específico da Secretaria de Infraestrutura e Serviço Público, né? Que é a Secretaria de Obras. E tem outro detalhe aqui, ó, desses 5 milhões, eu vou mostrar aqui, Pajol, que é exclusivo pra estrada vicinal rural. Estrada vicinal e estrada rural, entendeu? Aqui, esse valor, ó, de 160 mil. 160 mil. Aqui, ó, construção de estradas vicinais e pontes. Estradas vicinais e estradas rural. Todas as estradas do município, ela é rural. Porque as estradas urbanas, é 030, 130, 664 e as outras, é BRs estaduais e federais. Então, quem banca é o governo federal e o governo de estado. O prefeito banca somente estradas vicinais, que é as rurais. De Água Branca, Palmeira, Caraci, Ponto Chico, entendeu? Só onde é a estrada rural. Então, pra estrada rural, desse total aqui, ó, que vem de 5 milhões e meio pra Secretaria de Obras. Vem aqui, ó, 160 mil, mais 250 mil. Aqui, ó, construção de estradas vicinais e pontes, ou seja, as pontes das estradas rurais. Gestão das ações com a conservação de estradas vicinais. Mais 250 mil. Então, com 160, dá 350, 410 mil reais. Vem pro município de Darumeira, pra orçamento anual, somente pra estrada rural. Então, aqui, ó, não tem essa de pedir pra lanca gato, viu, ou dizer que não vem verba. Ou que aqui tem água e com medo de intimidação, porque não tem não, viu. O seu salário é bancado pelo contribuinte, o de uira é bancado pelo contribuinte, e o de ser é bancado pelo contribuinte, tá. Aqui não tem essa de querer intimidar ou dizer que não vem verba pra prefeito. Vem, sim, tá aqui, ó, 410 mil anuais, somente e exclusivamente pra estrada rural. William, Almeida Sena, aqui é o salário, 10 mil. Então, tá aqui, ó, Senna Oswaldo, Miranda. E aí, ó, o salário do presidente da Câmara, 6 mil reais. Tá? Então, aqui, o munícipe, ele não pede favor, não, pra cobrar, não, viu, ele paga. Nós pagamos o salário de vocês. Nós, munícipe. Então, a gente pode cobrar, tá, porque não é favor, entendeu? A gente não tá pedindo favor em planca gato, a gente tá pagando. Se você achou inconveniente, porque esse vídeo aqui vai ser público, ele não é um vídeo escondido de WhatsApp. Se você achar inconveniente e quiser fazer alguma coisa, as portas do Ministério Público tá abertas. É só você ir lá e prestar reclamação e mandar abrir a investigação que... Se descer de paraquedas, pode vir que o soldado aqui já tá no chão e impede. A intimidação aqui não cola, não. Se descer de paraquedas, pode vir que o soldado aqui já tá no chão e impede.